Fala pessoal! Uma onda verde vem tomando conta do mercado. Se você ainda não conhece, certamente vai ouvir falar muito ainda da Speed Green. A Speed Green é uma nova empresa que já nasce gigante e com base sólida em nossa indústria. E vamos explicar isso em alguns tópicos que comprovam de verdade o crescimento que a empresa terá nos próximos meses. A começar pelo presidente da empresa, Reinaldo Moraes, que é escritor, autor de best-seller Segredos de Pai para Filho e pré-candidato ao Senado Brasileiro. E aqui eu conto a história da carne fraca lá no Paraná, cinco anos antes dela ser deflagrada. Nós denunciamos em 2013 no Ministério Público da Polícia Federal e está aí no livro publicado em 2016. Está falando a respeito do que aconteceu lá no Paraná também e que Deus possa dar sabedoria e discernimento. Para o senhor, tá bom? Muito obrigado aí. Deus abençoe. Com forte influência no meio político, empresarial e cristão. O CEO da empresa, Matheus Moraes, tem uma brilhante carreira empresarial. Ganhou prêmios de gestão e cursou em Harvard o curso de comunicação de marketing. Foi capa da revista Dinheiro Rural no início do ano. A empresa pertence a um grande grupo que faturou em 2019 mais de 500 milhões de reais, segundo a revista Dinheiro Rural. Falamos do grupo Suíno Brás, um dos maiores grupos do rico mercado pecuarista brasileiro. Com a maior estrutura já vista em uma empresa inicial, a Speed Green mostra que não veio para ser mais uma empresa do mercado e já conta com mais de 8 anos de pesquisa e desenvolvimento de produtos únicos e inovadores, com tecnologia exclusiva e produção própria. A equipe científica da empresa conta com especialistas, PhD e doutores. Você ainda vai ouvir falar muito da espirulina da Speed Green, que é considerada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, como o alimento do século XXI. E a espirulina da Speed Green é considerada pelos maiores especialistas do mundo como a melhor espirulina existente. São mais de mil artigos científicos em todo o mundo sobre a grande eficácia da espirulina. Inclusive sobre o fortalecimento do sistema imunológico para prevenção e combate ao vírus tipo RNA, Corona e Influenza. Plano de compensação da empresa foi desenvolvido por especialistas nacionais e internacionais em marketing multinível. Isso é raro, com laudo técnico de sustentabilidade. Ou seja, não existe probabilidade de você se frustrar com um negócio que possa falir por falha na gestão. São três centros de distribuição próprios, em Goiás, Mato Grosso e Espírito Santo, em pleno funcionamento. E outros que serão inaugurados nos próximos dias. E claro, uma empresa com responsabilidade social, sendo parceira de diversas instituições sociais em todo o Brasil e na África. Estamos diante de um grande furacão em fase inicial. Não nos resta dúvida que a Spigreen veio para ser uma gigante do mercado. Ser gigante no sentido de gestão. Ser gigante no sentido de produtos inovadores e de valor inquestionável. Ser gigante no sentido de ter o melhor plano de carreira para o consultor. E ser gigante no sentido de olhar para os empreendedores do mercado e perceber que eles merecem o melhor. É pessoal, a Spigreen chegou e chegou gigante. A gente ainda vai mostrar muita coisa interessante sobre essa empresa que veio para se perpetuar no mercado. Salve esse dia. Dia 1º de agosto será realizado o evento Spigreen Live, apresentando muitas novidades. Em breve voltamos com mais notícias do mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!